Se você estiver sentindo resistência a alguma coisa, primeiro reconheça os sentimentos que estão causando a resistência. Geralmente você encontrará o medo. Explore-o. Pergunte como ele está tentando servi-lo. O que ele precisa de você. Dele o amor, a segurança ou o apoio de que precisa. Ao passar para a aceitação do medo, você começará automaticamente a mudar a resistência. Faça com que ele saiba que você entende, mas agora está assumindo as rédeas da responsabilidade e agradeça por seu serviço. Depois de fazer isso, é hora de redirecionar. Você faz isso através da entrega. Ao que você quer se render será o que for a sua preferência energética. Assim, você pode se render a uma saúde vibrante, bem-estar e satisfação financeira, conexões seguras ou um serviço alegre e com suporte. Qualquer que seja seu foco principal de transformação. Sinta a sua resposta energética às palavras que você escolher. Quando você encontrar a combinação certa de palavras, sentirá uma expansão em seu coração. É aqui que está o ouro, querido. Pois quando você encontra a resposta energética que sente ser tão boa, encontra a direção na qual pode se render sem nenhuma resistência. Isso permitirá que você flua sem esforço para uma linha de tempo totalmente diferente, mantendo suas preferências energéticas e as soluções perfeitas que você sabia que deveriam existir, mas que não tinha sido capaz de encontrar. É um redirecionamento empoderado porque todos os aspectos de você estarão de acordo com o movimento para a frente e prontos para abraçar totalmente sua expansão para o novo. Arcanjo Gabriel